Ponto de partida para atravessar a cidade ou ponto de partida de diálogos e proposições para repensar a circulação no espaço. Esse é um podcast que apoia-se em leituras acerca de cidade e mobilidade. Cada episódio é apresentado por um pesquisador que interpreta os textos disparadores para reflexão. Uma realização da Rede Mobilidade Periferias, um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades Campo Zona Leste da Universidade Federal de São Paulo. Tem por objetivo articular em rede com agentes do meio acadêmico, docência, órgãos públicos e sociedade civil organizada interessados na temática de mobilidade urbana, especialmente no contexto das periferias urbanas das cidades brasileiras. O ponto de partida deseja a todos uma boa viagem. Neste episódio, a obra apresentada será o Espaço Interurbano no Brasil, de Flávio Vilaça. O livro é um estudo de localização urbana, na qual o autor revela que o espaço é estruturado pelo controle do tempo de deslocamento do capital. É o que explica Silvana Zione, professora de junta no Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da UFA BC, que expõe agora aspectos centrais do texto e da trajetória de pesquisa de Vilaça. Esse espaço que está sendo criado dentro do nosso trabalho, do nosso grupo de rede mobilidade e para mim, começar esse ciclo com a referência ao meu orientador, meu guru, Flávio Vilaça, é uma honra, mais do que uma alegria. É incrível como ele é um professor o tempo todo. Ele está o tempo todo nos ensinando, a gente lê, relê. Porque sempre a gente encontra palavras dele para nos orientar. A escolha desse capítulo, Segregação Urbana, dentro da obra Espaço Interurbano no Brasil, é interessante porque esse tema é, talvez, o tema onde ele pode trabalhar com todas as suas forças, as suas ferramentas de informação. E, especialmente nesse capítulo, a gente visualiza o quanto a contribuição do Flávio Vilaça faz uma junção muito virtuosa entre os estudos empíricos e os estudos teóricos. Então, nesse sentido, acho que, ainda que a questão central da sua análise não seja a segregação explicitamente, e sim a localização, eu acho que a partir dele a gente vai ter oportunidade de conhecer e perceber as contribuições teóricas, conceituais e importantes, mas também vai conseguir perceber a trajetória enquanto pesquisador, enquanto profissional do planejamento, como ele construiu essa contribuição grande que ele nos proporcionou. Esse livro, para situar um pouquinho, é o livro de maior referência que ele tem, e eu acredito que é, talvez, um dos livros de maior referência no campo dos estudos urbanos e do planejamento urbano. Ele foi lançado no final dos anos 90, mas ele traz, na verdade, o acúmulo de, pelo menos, duas décadas de pesquisa. E ele vai se desdobrar em outras obras, como A Ilusão do Plano Diretor ou Reflexões sobre Cidades Brasileiras, que são dois livros que ele lança nos anos 2000 e que, acho que é na segunda edição, mas ele é sempre referenciado e é, talvez, uma das obras mais citadas ou mais presentes, tem referências bibliográficas, de artigos, de trabalhos e mesmo de disciplinas. E eu digo mais, é uma referência que é adotada também em outras disciplinas. Eu já encontrei estudos da psicologia, da epidemiologia, com referência ao espaço interurbano no Brasil, do Flávio de Lassa. Eu recomendo a leitura integral e essas outras obras. Nós vamos começar por esse Segregação Urbana, que é bastante importante. Eu quero, antes de comentar esse artigo, fazer um breve relato da trajetória do Flávio de Lassa, porque há pouco lembravamos de Lúcio Covary, que recentemente, então, nos deixou, como um grande professor, um grande pensador dos estudos urbanos, da sociologia urbana e que teve uma produção importante de obras desde muito cedo, desde os anos 70. E, comparativamente, o Vilassa, que é um pouco mais velho, teve também nos anos 70, talvez um momento de inflexão importante na sua formação. Por quê? Porque Vilaça tem uma formação em arquitetura e urbanismo pela FAUUSP, começo dos anos 50, acho que, se não me engano, ele é da segunda turma da faculdade, e faz, na sequência, um mestrado. Ele é um dos primeiros planejadores urbanos a ter uma formação complementar, um planejamento urbano, nos Estados Unidos, na Universidade de Georgia, se formando, então, nas bases do empirismo da geografia urbana norte-americana. Ele traz essa experiência e esse traço da contribuição dos estudos empíricos, mesmo da geografia, da sociologia, estavam sempre muito presentes na trajetória do Vilassa. Agora, depois desse mestrado, ele tem uma atuação em órgãos públicos, ele é considerado, assim, uma referência em termos de elaboração de planos de vetores, ainda nos anos 60, e outros estudos. E, quando ele retorna, justamente, no final dos anos 50, em São Paulo, ele já entra em contato com outra referência importante, que é o SAGMAX como uma associação de estudiosos sobre os processos urbanos, que tem também uma referência de estudos empíricos e aplicados, e, desde então, eu acho que fica muito flagrante essa vinculação entre teoria e prática, entre os estudos e aplicação à realidade que o Vilassa tem, e que eu acho que é um dos ingredientes importantes da sua obra. A partir daí, que, talvez, então, frente à realidade, trabalhando na Prefeitura de São Paulo, trabalhando em consultorias, é que ele vai, nas suas reflexões, perceber que a sua formação não é suficiente para enfrentar os processos territoriais que ocorrem e com os quais ele tinha que lidar. E, aí, ele começa a buscar outras referências. Ele vai fazer cursos na FFLeste, na Economia, e, a partir daí, é que a gente vai seguir uma trajetória de reflexão profunda, e, principalmente, uma filiação ao materialismo histórico, que vai dar um embasamento, então, às suas reflexões, reflexões e, de certa forma, uma preocupação que foge da formação tradicional em arquitetura-urbanismo. Mas, sem dúvida, é a formação de um planejador urbano. As questões que vão, então, preocupá-lo vão estar refletidas no seu doutorado, que ele vai fazer na Geografia, nos anos 70, e é quando, então, acho que os objetos de estudo dele vão ficar bastante definidos. Ele vai estudar as metrópoles brasileiras no seu doutorado, mas buscando entender a forma de organização intra-urbana, e, aí, então, a gente já vê a semente desse livro, e busca, de certa forma, algumas afinidades, e se aproxima a castelos quase que simultaneamente no estudo da organização do espaço e da estruturação urbana. Então, é onde ele já vai identificar como os elementos estruturadores do espaço, entre eles a localização territorial, das diversas camadas sociais, e, principalmente, a questão da localização central ou periférica das elites dirigentes. Essa é uma preocupação que o Vilaça tem nos anos 70, já, porque ele entende que são as áreas residenciais, as únicas áreas funcionais urbanas, claramente e facilmente identificadas. Então, é sempre essa função do empírico e do teórico. Como eu falei há pouco, talvez não seja a segregação urbana o tema principal, e sim a localização. Nesse sentido, eu colho uma frase do Vilaça de estudos que ele faz na universidade, quando depois, então, interrompiu um pouco a trajetória dele, tudo a seu tempo. Ele, além da experiência em prefeitura e em consultorias, ele vai se aproximar da universidade, justamente quando ele começa a fazer doutorado, ele vai dar aula na FAU, isso no final dos anos 70 e 80. Então, quando ele começa a produzir essas bases, desses aportes teóricos que vão construir esse livro que hoje nós estamos dando mais atenção. E é quando, então, ele reconhece que o que deu o seu momento de transição intelectual importante foi quando ele percebe, quando ele tem consciência de todos esses estudos aplicados que ele fazia, que a questão chave é a localização. Porque a localização é produto de um trabalho urbano. E, para tal, ele vai representar o que a luta de classes na produção e apropriação da localização são significativos para entender toda a estruturação urbana. Então, no fundo, o livro O Espaço Interurbano no Brasil vai começar a ser tecido nessas indagações, nessas reflexões, e, principalmente, a estrutura interurbana que ele vai afirmar, vai estudar e perceber que a estrutura interurbana não necessariamente depende da base econômica da cidade, mas que é a estruturação do espaço urbano que é determinada na esfera do consumo. E ele entende, então, o consumo como o controle do tempo de deslocamento, de reprodução da força de trabalho, e, então, não pela esfera da produção. Essa, eu acho que é uma questão improdutória importante para a gente, então, enfrentar o capítulo 7 do Celi. Vou destacar algumas questões que me parecem as mais relevantes do texto, do Vilos. A segregação urbana, ele apresenta como sendo o processo fundamental para compreender a estrutura espacial interurbana. Ué, a questão da localização, no fundo, refletida na forma com que se disputa localização. E ele vai mostrar, e aí, citando o geógrafo Milton Santos, que é na sobreposição do sítio social, da construção social do espaço ao sítio natural, que se dá uma disputa entre atividades, entre pessoas, e, dessa forma, caracterizando a localização. Ele vai mostrar que, sendo um processo para a estruturação interurbana, é um processo nessa disputa de melhores localizações, melhores, como ele diz, em relação ao menor tempo de deslocamento. Eu estou no centro das atenções, estou no centro das localizações, eu disputo por essa localização. Significa uma seleção de lugares e de funcionalidades. Ora, daí, então, a gente pode dizer, bom, mas isso não difere muito do que seria a teoria dos lugares centrais, todas as contribuições da geografia econômica. Mas parece que sim. Por quê? E aí, é interessante que ele tem um debate teórico com Alonso, que, de certa forma, faz um estudo sobre a localização das áreas residenciais nas cidades norte-americanas, que ele estudou, então, vendo essa produção, nesse sentido, Alonso provoca essa reviravolta no pensamento do Velocity, mostrando que o que ocorre nas cidades norte-americanas não se sobrepõe às metrópoles brasileiras. E é por isso, então, que nesse capítulo, ele vai tratar da metrópole brasileira e buscando demonstrar que elas se caracterizam pela segregação espacial dos bairros residenciais das diversas classes sociais. Ou seja, elas vão conformar sítios sociais peculiares. Nesse sentido, ele dá, realmente, uma reviravolta no que Alonso apresentava para as cidades. É importante, eu estou fazendo essa referência para Alonso, porque ele vai ser uma referência em todos os estudos e modelagens de transporte que a gente vai conhecer nos anos 70 ainda aqui. E essa discussão crítica que o Alonso faz, faz ao mesmo tempo, digamos, com um pé na sociologia francesa, no materialismo histórico, mas um outro pé fazendo uma crítica aos processos de produção, de planejamento que estão ocorrendo aqui em São Paulo, por exemplo, modelos, formas, metodologias de planejamento que a própria Prefeitura de São Paulo produzia. Ele faz também uma digressão importante sobre as contribuições da sociologia americana da escola de Chicago em termos dos modelos concêntricos que explicam a evolução da organização espacial urbana através de uma certa hierarquia de funções sempre concêntricas e ele vai mostrar. E aí se apoia num outro estudioso americano Reut dizendo que não é bem por círculos e sim por setores. Ou seja, o processo de segregação urbana adquire uma forma de setores e não de anéis concêntricos. Porque vai fazer várias considerações, mas ressalta que menos importante que isso é saber qual a razão da segregação. Se ela adquire ou se vale de fatores físicos, condicionantes físicos, fixos e infraestrutura, mas o importante é entender por que a segregação urbana se dá e como se dá. E aí então ele vai nesse capítulo trabalhar sobre essa temática mostrando que a segregação espacial também pode ocorrer de forma como uma segregação racial ou social é um processo segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em determinadas regiões ou em determinados conjuntos de bairro. Ele também faz uma ressalva importante de que essa lógica da segregação não se dá por bairros isolados, mas sim nessa busca, quase que essa competição por uma localização, por uma agregação de setores. E por que dessa lógica? Vamos ver mais adiante. A própria relação centro-corretoria mostra um padrão de segregação que pode ser atribuída à condição dos equipamentos, das centralidades e especialmente os aspectos de exclusão. Mas ele avança ainda do ponto de vista das características da segregação em aspectos ecológicos ou as concentrações por semelhança, semelhança entre classes, entre pessoas e critica toda essa discussão do ponto de vista que as análises da sociologia urbana americana fazem em geral em termos de uma segregação ser voluntária ou involuntária, mostrando que não se escapa dessa definição de luta de classes. E é importante nesse sentido entender como as políticas habitacionais nos Estados Unidos promoveram lógicas de segregação racial com essa, digamos, essa narrativa das identidades, das afinidades e quando, na verdade, se financiava e se propunem esses processos de segregação. E vai, nesse sentido, se aproximando da discussão sobre a renda da terra da localização, mostrando como a formação dos preços do solo não seria determinante a não ser por uma lógica da divisão social e espacial do trabalho. Isso é muito interessante porque lá pelas tendas dizem, não, o rico pode pagar o terreno mais caro quando, na verdade, é o processo intenso. E fazendo novamente referência às explicações de Luan Alonso, porque, afinal, a terra tem preço apesar de não ter valor. Ora, por quê? Porque o que vale é a localização. E, nesse sentido, é que ele vai construindo o conceito de segregação do mundo mostrando ser um processo dialético, já que a segregação de uns provoca automaticamente a segregação dos outros e a segregação é um processo que reflete a luta de classes, de grupos sociais, e que está vinculada a essa divisão social do trabalho. Nesse sentido, aí que fica evidente sua afinidade a Castel por conta dessa concepção de que, para Castel, de que a segregação montana apresenta uma lógica de uma forte homogeneidade social interna e uma forte disparidade social. e aí, digamos que o tema das necrófas brasileiras é a claridade traçada, como se diz, disparidade, desigualdade é com a gente mesmo. É bem interessante isso, percebendo, então, como a transposição de modelos e teorias de contextos diferentes precisa ser vista com muito cuidado. aqui eu faço uma referência a um trecho dele que está na página 148 que eu transcrevo que eu acho melhor do que ele para dizer que toda problemática social tem sua origem entre esses dois termos natureza e cultura através do processo dialético mediante o qual uma espécie biológica particular que está dividida em classes o homem se transforma e transforma seu meio ambiente em sua luta pela vida e pela apropriação diferenciada do produto do seu trabalho. Enfim, acho que essa é a transcrição que fazemos novamente. E nesse sentido ele vai mostrar como a cidade sendo um produto histórico e social contraditório porque diferentes forças atuam em diferentes direções a segregação urbana sendo um processo dessa formação vai se revelar como tendências por ser um processo bastante importante e sempre as contribuições metodológicas que a gente tira do texto do. Por exemplo, a segregação não ser por bairro ou por região ou entender como há uma macro segregação uma tendência no sentido de agregar essas localizações. Então, acho que quando a gente lê o vilácio a gente sempre precisa ficar com o olho no texto ou outro olho na metodologia no que é o método que ele traz. Seguindo, então, segregação seria um processo necessário à dominação social, política e econômica e que essa dominação se faz por meio dos passos. Aí está na página 150. E aí ele vai desenvolver essa argumentação se apoiando a outros autores. Acho que é importante, por exemplo, o destaque que ele dá ao Harvard quando afirma que a dominação se dá por meio do espaço e pelo controle, pelo domínio dos tempos de deslocamento. E essa é a questão que nos traz aqui a entender, então, como esse controle, esse domínio sobre o tempo de deslocamento, se eu estou mais próximo ou se eu estou de acesso mais fácil, mais rápido às minhas oportunidades de emprego, a minha forma de reprodução vai ser muito mais facilitada. E aí o quanto eu disponho de renda para ter esse domínio do tempo de deslocamento. Ele depois vai desenvolver essa lógica do domínio do controle do espaço ou do controle do tempo de deslocamento de forma bastante mais complexa, especialmente no capítulo da conclusão, que eu acho bem importante, mas há outras sínteses que ele faz nesse sentido. Eu destaco aquele estudo sobre as redes de transporte de massa. Ele tem um texto bastante sintético explicando como as camadas de renda mais alta conseguem, de certa forma, manter esse controle e esse domínio do tempo do deslocamento, ainda que não faça uso dessas infraestruturas. Mas as camadas de alta renda sempre conseguem manter na sua localização as melhores condições de acessibilidade. Então, aquela disputa pela melhoria, a lógica fundacional da segregação é disputar localizações e garantir as condições funcionais dessa localização. Cita outros autores como Veter e Mercenar, segregação, correlação, que afirmam que a segregação vai estar correlacionada ao poder político. E aí é muito interessante quando a gente faz comparações com outros contextos sobre a questão da distribuição dos equipamentos. Obviamente, existem contextos em que as desigualdades, as dualidades não são tão evidentes. Há uma certa homogeneização ou generalização das condições urbanas. Mas, mesmo que a cidade de Chicago tenha as redes, as condições urbanas, infraestruturas muito bem seguidas, sempre haverá algum tipo de investimento que diferencia as zonas de prestígio, as zonas às segregações das áreas residenciais ou de interesse das elites. Então, a lógica de distribuição dos equipamentos é muito significativa e a gente percebe a cada proposta de nova infraestrutura como essa disputa na cidade. E, ainda, como os padrões espaciais que a gente vai encontrar na cidade vão coincidir com o produto dessa estrutura social. Bom, ele retorna à questão da forma dessa segregação, como essa segregação espacialmente vai se organizar como um setor apoiado por um processo de deslocamento ou de formação radial, sempre buscando um acesso ao centro ou ao local de maior interesse e a importância